Música Música E virar os ángeles A desfratarse com teu café Passar a vista a ira A notícia de nos ocorridos E dizem que Me servirá E virar os ángeles Você nailed essa música Obrigada Não há tempo e espaço E virar os ángeles Hoje E virar os ángeles E virar os ángeles E virar os ángeles Só junto a tus braços E se me queres Tu já não me verás Se menos me queres Eu mais estaria aqui E se me queres Eu mais estaria aqui 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 Obrigado.